Me diga uma coisa, Wagner, foi, sempre tudo muito fácil assim ou não? Oh meu Deus do céu, até agora não está sendo, até hoje eu acho que nada, acho não. Eu tenho certeza que na vida, é, o que acontece, Lisa, eu tenho uma ideologia de vida muito, hoje eu tenho uma esposa que me ajuda aqui, uma empresaria, tudo, mas a vida inteira sempre foi muito difícil pra mim, né? A gente que sai do gueto, a gente que sai da zona leste, independente de ser zona leste ou sul, norte ou oeste, a gente que é pobre, que não tem ali um escape bacana, que não tem um respaldo de uma família, de um empresário.